Pisa, hoje eu ajudei nos museais. Ah, eu fiquei sabendo então que vai ter o lanche dela. Nossa, que que é isso? Não, gente, meus amores, estão achando que é a vida morango. Ah, eu disse que eu vou jantar pela primeira vez. Olha, eu vou pagar uma costela pra vocês, sim, que aí vocês dividem lá os ossinhos. Nem como, nem como costela. Tu é vegetariana? É vegetariana. Por isso você vai comer só batata, né? Ah! Ai, mas foi boa, né?